Carros sucateados, peças velhas, veículos municipais sem qualquer condição de uso. Você vai ver agora a situação da oficina de automóveis de Sumaré, que está lotada de viaturas deterioradas e que deveriam prestar atendimento à população. A oficina da prefeitura mais parece um ferro velho. No espaço são encontrados veículos que estão parados há mais de um ano. Alguns, inclusive, não têm mais conserto. Esta ambulância apresentou problemas em setembro do ano passado, mas por falta de peças, o interior do automóvel virou depósito. Carros que deveriam estar nas ruas combatendo o mosquito da dengue estão aqui, abandonados. E este outro da Secretaria de Trânsito também. Muitos estão sem rodas e sem o motor. Os funcionários da mecânica, cerca de 15 homens, praticamente não têm serviço. O que é possível, segundo o encarregado da oficina, é trocar as peças já usadas. A gente costuma sempre tirar, talvez, do veículo da mesma Secretaria, para não ter problemas, entendeu? Mas sempre tem de tirar a peça de um veículo parado para suprir de outro. E vai sucateando aquele veículo que a gente vai tirando. Só aqui, 38 veículos municipais estão estacionados à espera de manutenção. Existem ainda outros nas secretarias e nas administrações regionais. Situação que a prefeita não esperava encontrar, já nos primeiros dias de mandato. Nós tínhamos, assim, uma noção de que as coisas não estavam bem, mas não imaginávamos que fosse tão grave quanto quando, depois que assumimos e encontramos. De acordo com a prefeitura, dos 186 veículos municipais, apenas 96 têm condições de uso. São defeitos como pneus carecas e também problemas na parte mecânica. O Poder Público estuda, junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, meios para recuperar a frota. O problema, segundo o secretário da pasta, é que os concertos só devem começar no meio do ano. Já estamos fazendo tomadas de preço, licitações de grande porte. Só que esses processos, eles são mais complicados, envolvem bem mais recursos. Isso, provavelmente, dentro de três e seis meses que a gente vai ter uma situação estabelecida. Vão ser priorizados os trabalhos nos veículos das áreas de saúde e educação. Devem ser gastos, nesta primeira etapa, cerca de 80 mil reais. A verba será da pasta de mobilidade urbana. Segundo a administração municipal, seriam necessários quase 250 mil reais para fazer a manutenção de todos os veículos. Enquanto a situação não se normaliza, o contrato de locação de automóveis deve se estender por mais um período. O valor anual gira em torno de 6 milhões de reais. Não podemos abrir mão hoje da locação se não param os serviços públicos, porque o município não tem capacidade própria de fazer todo o trabalho de transporte, seja no trabalho da segurança, da saúde, da educação, da própria atenção da cidade. O ex-prefeito José Antônio Baquim não foi localizado para falar sobre o assunto.